Nós estamos no pátio do Convento de Santo Antônio, onde a gente vai falar um pouco da história desse local, exatamente desse local. A história do Convento de Santo Antônio, ela começa exatamente em 1592, quando aportaram aqui no Rio dois frades franciscanos. O Frei Francisco das Chagas e o Frei Francisco das Mercês, eles vieram aqui para o Brasil e se instalaram anteriormente numa ermida que foi construída na Praia de Santa Luzia, que é logo ali em frente. Seria logo ali em frente, onde fica atualmente aquela região um pouco ali da Lapa, do Castelo, aquela região toda ali do Castelo. Bom, eles só vieram para cá em 1607, para esse local, em 1607, que na época não era Morro de Santo Antônio, era chamado Morro do Carmo, porque esse local foi oferecido aos carmelitas, mas os carmelitas não quiseram habitar esse local. Bom, a pedra fundamental desse convento, que nós estamos aqui, data de aproximadamente 1615, e hoje ele está em restauração. Inclusive, eu já soube recentemente que dentro dessa restauração, dentro da restauração, algumas escavações arqueológicas foram feitas, que você encontraram, inclusive, no piso original, desse convento, esse complexo aqui, ele foi sendo completado. Hoje em dia, foi construída, em 1700, a Igreja de São Francisco da Penitência, que hoje está fechada, infelizmente, e, um pouco mais aqui abaixo, existia o antigo Hospital de São Francisco da Penitência, que foi demolido pelas obras do Pereira Passos, em 1924. É importante nós vermos aqui, uma outra coisa, todo esse panorama, essa parte panorâmica aqui da praça, porque aqui nós vamos encontrar prédios de várias tendências. Em primeiro lugar, se a gente olhar ali, em direção ao metrô, era ali que funcionava o chafariz da Carioca. Na verdade, não foram apenas um chafariz, foram três chafarizes que foram feitos nessa região. O último chafariz também foi demolido por volta de 1920, 1924, se eu não me lembro. Bom, nós podemos ver aqui vários prédios de tendências extremamente diferentes, representativos da construção e da cultura da época que foram construídos. Por exemplo, ali nós temos o Liceu Português, que é um prédio que é tendência a dar uma noitrinho. É, ali. Não, aquele ali. Tá, português. Nós estamos ali, nós vemos ali a esplanada do BNDES, onde nós vemos o prédio da Petrobras e o prédio do BNDES, ambas obras... O prédio do BNDES, se eu não me engano, é da década de 70 e o prédio da Petrobras é da década de 50, já é um cheiro extremamente modernista. Nós podemos ver também o local onde fica o shopping na Avenida Central, que antigamente era um grande hotel, chamado Hotel Avenida. Hoje o shopping na Avenida Central, ele trabalha com produtos de informática. Bom, e é interessante, logo mais, logo ali na frente, nós vemos, tá, a Cinelândia, tá, onde nós vemos o Monumento Amorixó Floriano Peixoto, e um pouco do lado, o prédio do Teatro Municipal. Tem mais alguma coisa pra falar? Não é só importante frisar que os jardins ali do prédio da Petrobras são de autoria de Burlemax. Sim. Você sabe que é o jardinzinho? Não tem o jardim ali em volta? Nem dá valor, né? Mas Burlemax foi o idealizador daquele jardim dos anos 70, né? Igual que esses prédios foram construídos na época do boom econômico dos anos 70, né? Petrobras, BNDES, como isso aí. É mesmo que é valor. Exatamente. Feio. Perfeitamente. Bom, infelizmente, a igreja do povo da Petrobras vão poder visitar, porque ela está em restauração, tá, existe todo um procedimento pra se visitar essa igreja, a igreja em estado de obra, tá, e a igreja de nossa casa, São José da Penitência, ela está, infelizmente, fechada hoje, tá, então a gente não vai poder, infelizmente, vamos nos privar hoje desse passeio, a igreja, mas outros virão, tá? Vamos, senhor, fazer o seguinte, vamos...